Ao te ver, pensei, a vida começou Nem tentei disfarçar a luz em teu olhar Ao te ver, sonhei, pude acreditar Tudo que esperei, encontrei no seu olhar Ao te ver, sonhei, pude acreditar É uma luz, cor de lua É uma luz, cor de lua Ao te ver, sonhei, pude acreditar